Salve, salve, cada livre! Bem-vindos a mais uma lição de física. Agora vamos fazer a questão 10, provavelmente de 2014 do Ita. Vamos continuar a nossa brincadeira. Questão de termodinâmica, tranquilinha. Vamos lá, vamos ler juntos naquele esquema e já já a gente vem e discute ela. Bom, vamos lá, pessoal. Questão 10. Fala pra gente o seguinte. Um recipiente contém um gás monoatômico ideal, inicialmente no estado L, com pressão P e volume V. O gás é submetido a uma transformação cíclica LmNL, absorvendo de uma fonte quente uma quantidade de calor Q1 e cedendo a uma fonte fria uma quantidade de calor Q2. Pode-se afirmar que Q1 é igual a... Então ele quer saber o calor absorvido pelo gás nesse ciclo. Beleza? Então tá aí desenhado. Podemos fazer de várias formas, né, pessoal? Podemos pegar a variação total de energia interna aqui. A gente sabe que vai ser zero por quê? Era um ciclo. Energia interna é uma função de quê? De estado. Depende só do estado inicial e final. Se eu sair de um ponto, voltei pro mesmo ponto, a variação de energia interna é zero. E aí, essa variação de energia interna é o quê? Vamos escrever aqui já. A primeira lei, né, pessoal? Isso aqui a gente vai precisar. Delta U é igual a... Opa! Delta U. Q menos W. Se eu falar que pra esse ciclo delta U é zero, significa que o Q é igual ao W. Mas o que é o W? Uai, o trabalho ali, pessoal, é essa arezinha. É um jeito de fazer. Então eu já achei o calor. Porém, esse calor é o calor, vamos dizer assim, líquido. É a soma do calor absorvido com o calor cedido. E ele pede a soma absorvida. Então tem que tomar cuidado ainda. É um jeito de fazer. Vamos fazer de outro jeito? Vamos ir direto no que a gente precisa? Eu acho que é uma análise interessante também, bem rica. Que é o seguinte, vamos analisar onde que eu recebo calor, onde que eu cedo o calor, e vamos calcular os calores que eu tô absorvendo. É isso que ele quer. Então olha que interessante, pessoal, vamos analisar trecho por trecho. Vou te ensinar aqui, velho, como que a gente faz, um jeitinho simples assim, e que utiliza as expressões da termodinâmica, pra que a gente saiba com certeza, pô, aqui esse cara recebe calor. Aí aquele cara cede calor. Tem muita gente que tem dificuldade, olhar um ciclo qualquer e falar, pô, onde que ele recebe, onde que ele cede. Então vamos devagarzinho e vamos entender isso aqui juntos. Bom, a brincadeira é a seguinte, pessoal. Vamos analisar então o trecho LM. Então o primeiro trecho aqui é o LM. O que que tá acontecendo nesse trecho? Bom, duas expressões são as fundamentais pra você fazer essa análise. A primeira delas, então vamos escrever as duas. É o PV igual a NRT, com a ação do estado geral dos gases. Então PV igual a NRT. O que que tá acontecendo no trecho LM, pessoal? A pressão tá constante e o volume aumenta. Então olha o que que tá acontecendo aqui, ó. A pressão tá constante, porém o volume tá aumentando. Se o volume tá aumentando, a temperatura tem que aumentar, já que NR é uma constante, né? Isso aqui é constante. A temperatura aumenta. É, se você for pensar nas isotermas, né? Aqui, ó. Tô indo pra uma isoterma mais externa. Um jeito mais direto de pensar. Mas então tá aí. O volume aumentou, a temperatura tem que aumentar. É verdade. Mas se a temperatura aumenta, significa que a energia interna aumenta. Não é isso? A energia interna não é uma medida da temperatura. A gente pode escrever lá a energia interna. A variação da energia interna é 3,5 de NR, delta T, pra um gás monatômico, por exemplo. A energia interna não funciona na temperatura. A temperatura aumentou. A energia interna aumentou. Então se eu escrever isso pra escrever na primeira lei da termodinâmica aqui, ó. O que que eu sei? Esse membro aqui aumentou. A energia interna aumentou, já que a temperatura aumentou. Então significa o que, pessoal? Que esse membro aqui que aumentou tem que aumentar. Beleza? Então isso aqui tem que aumentar. Se isso tem que aumentar, eu tô realizando um trabalho. É um trabalho que vai entrar positivo ali mesmo. Vai estar subtraindo da coisa. Se esse termo tem que aumentar, significa que eu tenho que ter ganhado calor. Entrou um calor aqui positivo. Que inclusive tem que ser maior do que o trabalho que eu fiz, né? Então a brincadeira é tipo assim. Se eu fiz um trabalho de 8 joules, por exemplo. E minha energia interna que eu fiz na conta aumentou de 10. Significa que meu calor tem que ter sido de 12. 12, desculpa, né? Se minha energia interna aumentou de 10 e esse aqui foi 8, esse cara tem que ser 18. Não é isso? Recebi um calor de 18 joules. Trabalhei de 8. 18 menos 8, 10. Minha energia interna aumentou de 10. Você entendeu a brincadeira? Conclusão. Nesse trecho eu tô recebendo calor. Essa aqui é a brincadeira que você tem que sacar. Então a análise é pela equação do estado. P-nature aumentou? Beleza. A energia interna aumentou. Mas o que é a energia interna? É essa pontinha aqui, é Q menos W. Então eu tenho que receber calor pra minha energia interna aumentar, já que eu tô realizando o trabalho. Então aqui ó, aqui vai entrar um calor. Vou chamar de Q-N-M. Beleza? Q-N-M. E no trecho N-M, vamos fazer essa mesma análise no trecho M-N. M-N. Então o que que tá rolando? PV igual a NRT. Então a primeira análise é essa aqui. PV-N-RT. Então você já viu que o NR é constante. O que mais fica constante aqui? O volume, isovolumétrico, o volume é constante. E a pressão aumenta. A pressão tá aumentando. Se a pressão tá aumentando de novo, a temperatura tá aumentando. Temperatura aumentar significa que a energia interna aumentou. ΔU, Q-W, a energia interna aumentou. Só que peraí. Isso aqui é uma isovolumétrica. Numa isovolumétrica, pessoal, não tem trabalho não. O gás não realiza trabalho, o volume não muda. Então peraí, se a energia interna aumentou, então o calor aumentou. Esse aqui foi até um pouquinho mais fácil. Energia interna aumentou. Significa que eu recebi calor, né? A variação de energia foi positiva. Significa que esse cara é positivo. É um calor que foi recebido. Essa aqui é a brincadeira. Então aqui, ó, também recebi calor. Q-N-M. Uai, então só sobra esse trecho pra eu ter cedido calor, né? Porque tem como a gente receber calor em todos os ciclos, né, pessoal? Nesse trecho aqui, a gente vai ter que ceder calor. Como é que a gente descobre? Vamos fazer análise. Já que a gente tá revisando, já que a gente tá estudando, se eu quisesse observar no trecho NL, vou ter que ceder calor. Então, de novo, primeira expressão, PV, NRT. Já pensa direto no produto PV, porque aqui não tem nem P, nem V constante. Não é isobárico, nem isovolumétrico. Mas o produto PV aqui vale quanto? 4P vezes 4V. 16 PV. E o produto PV aqui vale quanto? Só PV. Então, esse produto aqui, essa quantidade desse lado tá diminuindo. Tá diminuindo quando eu vou de N pra L. Então, esse lado aqui da equação diminui, beleza? Se esse lado da equação diminui, significa que NR continuando constante, né? Significa que a temperatura diminui. Sim ou não? Pensei nas isotermas. Aqui fica até mais fácil, né? Você tem uma isoterma que passa aqui e uma isoterma que passa aqui assim. Quanto mais externa, quanto mais afastada da origem, né? Está a minha isoterma, maior é a temperatura. Lembrou? Realmente, aqui tá dando uma maior temperatura. Então, quando eu fui do N pro L, esse produto diminuiu, a temperatura diminuiu. O moral da história, o ΔU diminuiu. Então, ΔU, Q, menos W. Se a temperatura diminui, é porque, não é isso? A energia interna diminui. Ela é uma função da temperatura. Então, nesse trecho, pessoal, esse membro da equação aqui, ó, tem que diminuir. Esse membro aqui, então, beleza? A variação, então, foi negativa. Aquele membro tem que ser negativo. Mas nessa porção, olha o que que tá rolando. Eu tô sendo comprimido. Então, realizando o trabalho sobre mim, era pra mim a energia interna aumentar. É um trabalho que a gente colocaria aqui como negativo, pra que com esse negativo, virasse uma soma. Qual que é a única possibilidade, então, pra essa variação aqui, desse lado da equação ser negativa? É o calor ser negativo. Eu cedi calor. Então, se realizaram 30 joules de trabalho sobre mim, era pra minha energia interna aumentar de 30 joules. Por que que não aumentou? Porque eu, por exemplo, cedi 40 joules de calor. Menos 40, mais 30, menos 10. Sacou a ideia? Então, nesse trecho aqui, realmente, nesse trecho, a gente tem que ter cedido o calor. Esse aqui é o Q2 que ele falou, o calor cedido. E o Q1, que ele quer que a gente calcule o Q1, é a soma desses caras. São as somas dos calores que foram recebidos. Então, é só a gente fazer essa conta aí, pessoal. Sacou a ideia? Deu pra dar uma revisada? Deu pra lembrar como é que funciona a brincadeira aí? Então, aqui, o Q1 que ele quer são os calores recebidos. Então, vamos calcular um por um aí, né, pessoal? Então, aqui, o QLM. Velho, o QLM é um calor à pressão constante. É um QP. Lembra como é que calcula calor à pressão constante? É só pegar o calor específico à pressão constante. Isso aqui é um QP. Isso aqui é o quê? É NCPΔT. Pode ser ou não? E quanto que vale CP e CV para um gás monoatômico? Aí, é informação que você tem que saber, velho. Ele falou que esse gás aqui, ó, é monoatômico. Se ele é mono, o que isso significa? Ele já te deu o CV e o CP. Isso aqui tem que saber, velho. Prova do Ita não tem como, não. O CV do monoatômico, 3 meios de R. E o CP? Aí, pode sair pela relação de Maier, né? CP menos CV tem que dar R. Lembra disso? Então, se você fizer que CP menos CV dá R, você vai achar que esse CP é 5 meios de R. Beleza? Então, você tem CP e CV ali. Então, essa continha nossa fica assim, ó. Então, esse calor vai dar N vezes CP, né? Que a hora da pressão conta 5 meios de R. 5 meios de R vezes ΔT. Só que, olha, ficou curioso. Olha o que aparece aqui. N, R, ΔT. Tipo, isso não é tão bom para mim, porque eu tenho um diagrama PV. Como é que eu transformo PV em NRT? Uai, já até falei a fórmula. PV com NRT, né? Então, aqui, ó. Se eu tenho ali, ó. P, V, NRT. O que a gente tem, na verdade, é um NR, ΔT, né? NR, ΔT. Só que a pressão da constante. Se a pressão da constante, esse ΔT está associado ao quê? A um ΔV. Então, NR, ΔT, aqui, eu posso escrever como um P, ΔV. Beleza? Então, eu estou indo do L para o M. É LM. Do L para o M, a pressão é P, e o ΔV é 4V menos V, 3V. Você entendeu a ideia? Então, eu vou escrever aqui, ó. Cinco meios. No lugar de NR, ΔT, eu vou colocar P, ΔV. P, ΔV é NR, ΔT. Porque a pressão é constante. Toma cuidado, hein? A pressão P ali é P mesma, e o ΔV é 3V. Então, aqui, ó. Esse carinha aqui vale 3V. Moral da história, quanto que deu, então, nosso QLM? Ficou 5 vezes 3, 15 PV sobre 2. 15 PV sobre 2. Então, guardo ele. Beleza? Próxima continha é o QNM. QNM. Demorou? É o calor, pessoal, que é absorvido nesse trecho. MN. Beleza. Em MN, pessoal, o volume é constante. Um calor a volume constante tem expressão também para isso. Se quem quer V, calor trocado a volume constante, isso aqui é N, CV, ΔT. O que é o CV? CV é 3 meses de R. Então, isso aqui vai dar N, 3 meses de R, ΔT. De novo, olha quem aparece aqui. N, R, ΔT. Quem quer N, R, ΔT? Agora, toma cuidado, porque agora a expressão seria essa daqui. De um lado, você tem N, R, ΔT. Do outro, pessoal, é o V que é constante. Quando eu subo aqui nessa transformação, o volume não muda. O que muda é a pressão. Então, se PV é NRT e o volume não muda, o ΔT está associado a um ΔP. Entendeu a ideia? Então, PV é NRT. O volume está constante. Então, se rolou uma variação de temperatura ΔT associada, ela vai ter que ter uma variação de pressão ΔP. Então, no lugar de NR, ΔT, que aparece ali, eu posso escrever o quê? ΔP vezes V. Então, sabe qual a diferença? Ali era P, ΔV, porque a pressão era constante e o volume variava. Aqui é V, ΔP, porque o volume está constante e a pressão muda. Beleza? Então, NR, ΔT é ΔP vezes V. Então, repito, 3 meios, 3 meios de ΔP vezes V. O V, o V vale 4V, então toma cuidado, hein? Esse V aqui vale 4V, 4V. E o ΔP vale, quanto que vale a pressão? 3P, né? 4P menos P, 3P. Então, esse ΔP vale 3P. Então, quanto que vai dar esse cara? O QNM vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, não é isso? 9 vezes 4, 36. 36 PV dividido por 2. 36 PV sobre 2. Tá aí. Ele quer o total. Então, lembra, o Q1 são os calores absorvidos. É a soma desses dois caras que eu coloquei separado. Então, é só voltar ali em cima. Então, aquele nosso Q1 vai dar quanto? 15 PV sobre 2 mais 36 PV sobre 2. 46, 51. 51 PV sobre 2. Então, tá aí, ó. 51 PV dividido por 2. Esse aqui é o nosso gabarito, pessoal. Isso não vai na letra B. Depois não confere ali. Beleza? Questão de termodinâmica. Pra quem tá bem treinado, não é uma questão difícil, tá, pessoal? Questão tranquila. A gente demorou um tempinho pra dar uma revisada mesmo. Pra lembrar de algumas coisas, discutir um pouquinho da física da questão aqui, né? Mas não é uma questão difícil, não. Fechou? Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma lição de física. Comenta aqui, comenta aí embaixo, né? O que você achou, o que você tá achando dessa nossa resolução. Vamos trocando ideia. Valeu pela atenção. E até a próxima aula. E até a próxima aula.